Oi pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo pra vocês. E faz tempo que eu não faço um vídeo desse respondendo perguntinhas. Na verdade eu fiz um pro Diário da Noiva, mas aí eu foquei só no assunto casamento. E aí agora eu decidi fazer um sozinha, assim, o Leandro, de assuntos gerais. Abri lá as perguntinhas do INSA pra vocês me mandarem várias perguntinhas. E vou responder algumas por aqui. Então vamos lá! Foram assuntos diversos, tá? Vocês foram bem criativos nas perguntas. For You, underline Fabi, que é um fã clube meu, perguntou. Já brigou sério com a Nina, tipo, de ficarem sem se falar por muito tempo? Sim, eu acho assim, quando a gente era pequena a gente brigava, mas não dava pra ficar sem se falar por muito tempo. A gente brigava de se bater, eu já falei isso antes. Mas depois de mais velha teve uma vez que a gente brigou de ficar sem se falar, ou de se encontrar, mas ficar aquele climão assim. Mas não foi muito tempo, porque, sei lá, não dá. Mas a gente já teve brigas sérias, brigas feias, sim. Ultimamente não temos mais, mas teve uma época que tava rolando. Isamaya.f Vai pra Orlando no início do ano que vem? Sim, esse ano muita gente perguntou, vocês vão passar o Natal e o Ano Novo na Disney e tal? Não, esse ano a gente não vai passar nem o Natal, nem o Ano Novo lá na Disney. A gente vai, depois do Ano Novo, pra Orlando. Então a gente vai passar o comecinho de janeiro por lá, a gente vai participar das provas da Disney de novo, mas Natal e Ano Novo não. E a gente vai participar das provas da Disney, porém, já vou deixar bem avisado aqui, nada de maratona esse ano. Porque eu não tô treinando nos últimos tempos, por conta do casamento. Então eu já deixei bem claro, falei, gente, ano passado a gente tava bem treinada. Esse ano eu vou fazer 5, 10 e 21. E ainda vou ter que voltar a treinar em dezembro pra pegar o ritmo pra fazer 21. Mas 42, só se for igual ano passado, que foi na loucura, mas acho que não vai rolar. Carol Cardoso G. Fabi, como faz para manter a chama acesa mesmo depois de tanto tempo? Eu acho que isso é uma pergunta que eu tenho que fazer pra minha mãe, que já tá 30 e poucos anos de casada, junto há mais de não sei quanto tempo. Mas eu tô há 10 anos junto, 8 namorando, acho que 8 anos namorando. E é difícil mesmo, gente. Cai na rotina, cai na rotina real. E aí tem que, tem várias coisas. Tem que sair da rotina, então fazer coisas diferentes. Viajar é maravilhoso. O que a gente tem tentado fazer bastante é, pelo menos um dia da semana, sair só os dois. Parece besta falar isso, mas assim, sair só os dois e ter, tipo, sei lá, um jantar. Eu fui feita pra comer, boca foi feita pra comer. Nossa, uma coisa diferente. Eu digo, parece besta, mas depois que você já mora junto há muito tempo, você não tem mais aquela coisa de, vamos sair para comer, vamos sair, tipo, como se fosse um encontro. Porque vira uma coisa, tipo, aí que a gente vai comer hoje. E você vai vivendo nisso. Então a gente começou a fazer isso agora, de ter um dia pra sair pra comer, mas não é, tipo, só comer. É conhecer um restaurante diferente, fazer alguma atividade diferente. Viajar, como eu falei, e, né, eu acho que aí a gente podia, quem sabe, gravar um vídeo com a Kátia Damasceno. Eu queria gravar dicas pra Lua de Mel, mas acho que não deu tempo por conta da agenda dela. Mas quem sabe a gente faz um depois, assim, pra vida pós-casamento, né, como deixar a chama cedo. Eu vou ver se eu gravo esse vídeo com ela. Mas uma coisa também é, agora que eu, né, acabei de fazer chá de lingerie, ganhei lingerie. Lingerie, gente. Coloca, compra uma coisa diferente, usa uma coisa nova. É, literalmente, parar de fazer o que faz, pegar aquela rotina, fazer algo diferente. E aí vai de casal pra casal. Mas cai na rotina, isso é real. Pri Ports. Fabi, e eu e o meu marido que esquecemos as nossas alianças na cerimônia. Caraca, o que você faria? Eu ia pedir a aliança de alguém que é casado lá da festa. E falar, gente, empresta suas alianças só pra gente fazer ali, né, a troca das alianças, as fotos. Depois a gente devolve, fazer o quê? Acontece, pode acontecer. Eu pediria emprestado de alguém ali, na surdina, na escondida. Até acho que da minha assessora. Falar, gente, empresta aí as alianças que a nossa ficou em casa. Passou no carro de som. Mas, gente. Eu acho que quem leu meu livro percebe total essa diferença do antes, né, tipo, de como eu era, até em questão do relacionamento em si, pra agora. Muita coisa mudou. Mas, se eu tivesse que... É muito difícil esse tipo de pergunta. É bem... O que eu diria pra Fabi do passado? Acho que eu diria assim... Calma. Acho que tudo vai dar certo. Acredito em você, né, a palavra que a gente tem que falar aqui. Acredito em você e vai. Siga seus planos, siga seus sonhos, que vai dar tudo certo. Você vai chegar lá. Eu acho que eu diria isso, né? Não sei. Quem sabe daqui pra frente eu diria outra coisa pra a Fabi que está sentada aqui agora gravando esse vídeo. Tem bastante perguntas sobre o casamento que eu vou pular porque eu respondi no vídeo de casamento. Bom, vamos à próxima pergunta. Lu.beatriz perguntou, fazer chá de panela ou chá de lingerie? Faz um ano que eu tô montando meu enxoval. Eu acho que depende de cada casal. Então, assim, eu já morava junto, não tinha por que fazer chá de panela, sendo que eu não precisava de nada pra casa. Então, eu preferi fazer chá de lingerie. Tem gente que faz os dois. Só que eu acho que acaba ficando muito pros convidados, sabe? Tipo, eles vão ter que te dar uma lingerie, vão ter que te dar um presente pra casa. Eu acho que é muito. Eu acho melhor escolher um dos dois e aí preferência o que vai ser melhor pra você. E dá pra fazer, tipo, a festa dá pra ser igual, né? Só mudar o nome e mudar o presente. Não é porque é chá de lingerie que ela vai ser de um jeito e chá de panela de outro. Assim, você pode fazer a mesma festa, só o presente ser diferente. Que jeito estudo? Você ficou com ciúmes da despedida de solteiro do Leandro e o Leandro ficou o da sua? Gente, eu não fiquei com ciúmes da despedida de solteiro do Leandro. Ela é mentirosa! Inclusive, eu estava indignada que os amigos dele não iam fazer algumas coisas na despedida. E aí eu decidi fazer por conta e mandar umas surpresas pra despedida dele. E ele ficou com ciúmes da minha, real, assim. No começo ele estava de boa, mas eu acho que ele já sabia de algumas coisas que iam ter na despedida que eu não sabia. E ele também fez algumas surpresas pra mim porque eu tinha feito pra ele. Mas ele ficou com ciúmes. Ele viu o vídeo que eu postei no canal e ficou o pé da vida. Falei, mas não tem nada demais no vídeo. Ele falou, ah, eu acho que tem. Se você acha que isso é normal. Ele ficou bravo. Ele falou, se fosse eu postando um vídeo desses, blá, blá, blá. Eu falei, ah, tá bom. Mas já passou. Camila Freitas. Oi, Fabi, o que você pode dar de spoiler do próximo livro? Nunca te pedi nada. Vai, beijos, adoro você. Gente, eu não posso ficar dando muitos spoilers do livro. Todo mundo fica pedindo. Que spoilers? Claro que, obviamente, é a continuação do primeiro livro. E ele vai até certo momento do relacionamento. Mas um spoiler que eu posso dar é em relação ao título do livro. O título não vai ser Você Acredita Mesmo em Amor à Primeira Vista 2. Não, porque muita gente acha que vai ser isso. Não vai ser isso o título do livro. Vai ser Você Acredita Mesmo. Três pontinhos. E aí o resto eu só falo depois. Então, não é o mesmo título, mas tem o mesmo começo. Por isso, já que eu criei o Instagram do livro, que chama Você Acredita Mesmo. Porque vai ter, se você acreditar mesmo nos dois livros, mesmo os títulos sendo diferentes. Cheyenne Underline Franca. O que mais te desanima na vida profissional? Eu acho que o que eu acho mais complicado de trabalhar com o meio de internet, primeiro, que está tudo mudando o tempo todo. Então, você tem que estar sempre tentando entender as mudanças. E assim, isso é legal. Claro que você está sempre se atualizando, mas também é bem cansativo. Porque você nunca está sabendo de tudo que está rolando, sabe? Então, você sempre tem que se atualizar o tempo todo. E eu acho que, principalmente no mundo da internet, as coisas são muito rápidas. Então, hoje existe um desafio, amanhã ele já é passado, sabe? Isso, inclusive, com os vídeos. Então, se eu posto um vídeo, tipo, de um mês atrás, as pessoas já, tipo, nem assistem. Porque isso já faz muito tempo, já é passado. E antigamente, não. Você viajava, postava vlogs de três meses atrás e era normal. Então, hoje as coisas são cada vez mais em tempo real. E isso é bem cansativo, assim. Porque você tem... A cabeça não para. Você está o tempo inteiro pensando em produzir conteúdo ou produzindo conteúdo. Então, eu acho que isso é o mais complicado, sabe? Não é o que me desanima, mas que me deixa muito acelerada. E tem horas que eu falo, meu Deus, eu preciso dar uma parada. Preciso respirar. Mari Raulmeida. Já estreou alguma lingerie nova? Mas é claro, né? Claro que, assim, várias são muito, muito bonitas. E eu estou com dó e eu estou deixando tudo para a lua de mel. Muito mais do que eu vou conseguir realmente usar na lua de mel. Porque eu não vou ficar tanto tempo, assim, viajando. Mas sabe quando você fala, não, deixa para usar na lua de mel, senão eu uso depois. Não quero usar ela antes. A maioria, assim. E aí, só outras não tão diferentonas e bonitas. Não que não são bonitas, mas as que eu mais amei, eu vou deixando mais para a lua de mel. Ou para a noite de núcleos, que eu ainda não escolhi qual vai ser. Mas sim, já estreiei. Inclusive, o presente da Carol, Carol Pinheiro, foi arraso. Daniela. Qual a bebida alcoólica é a sua preferida e qual é a do Leandro? Eu tenho uma bebida alcoólica favorita. Para mim, a bebida tem que ser docinha. Não gosto quando, tipo, é muito forte. Então, eu gosto mais de bebida mais doce, mais leve. E o Leandro gosta de bebida mais amarga. Então, tipo, eu, whisky, nem pensar, assim. Não gosto. Gosto de vinho, espumante, moscou mule. Enfim, drinks assim. Gin, nem pensar. Não gosto de gin. Tipo, drink com gin, não gosto. O Leandro já gosta de gin. Flávia D'Amigo. Você já foi para o Japão? E se não pretendir? Não, ainda não fui para o Japão. Confesso que não estava na minha listinha de próximos destinos, assim. Mas depois que eu fui para a Coreia, eu me interessei muito em conhecer o Japão e conhecer a China. Não sei quando eu vou. Japão não é um destino barato. Além de passagem, cara, você precisa de um tradutor para te acompanhar na viagem e tudo. Então, não é uma viagem barata. Então, não sei quando eu vou fazer essa viagem. Mas agora sim, está nos meus planos de um dia conhecer o Japão. Beatriz Rosendo. Sabi, fala mais dos hidratantes que você usa para a pele sensível. Eu fiz um videozinho lá no IGTV, mostrando um pouquinho da minha rotina matinal. A rotina real, sabe? Tipo, aquilo que eu realmente passo todo dia. Eu não passo mil cremes todos os dias. Tem dias que a gente está mais inspirada, com mais tempo. Mas no dia a dia mesmo, eu gosto de usar o Mineral 89 da Vichy, que é um fortalecedor facial. E ele é bem sequinho. Então, eu passo ele assim, tipo, às vezes nem passo outro produto e ele já é o suficiente. Outro que eu uso muito e uso há bastante tempo é o Toleriane. A linha Toleriane Sensitive da La Roche, que é focado em pele sensível. Então, ele é um hidratante mais forte, mais profundo para a pele e focado em pele sensível. Então, nada que vá irritar a pele. Inclusive, eu tenho uma aguinha, tipo uma água termal, dessa mesma linha da La Roche. Mas eu gosto de usar água termal, de modo geral, que é para acalmar a pele. Tipo assim, esses são os meus favoritos. Os dois que eu sempre, sempre uso. Mas eu tenho diversos produtos. Inclusive, produtos que eu trouxe da Coreia, máscaras faciais. Só que para pele com rosácea e pele sensível, o meu foco sempre é. Não pode ter ácido dentro da fórmula. Não pode ser um produto esfoliante. Ou algum produto que está escrito nas recomendações que não é bom para pele sensível. Eu leio isso, tipo, não dá para usar. E aí, eu gosto de focar em produtos hidratantes e com hidratação profunda. E produtos calmantes para pele. Então, esse é meu foco sempre quando eu vou buscar um produto de skincare. Eu nunca vou para a linha de acne, pele oleosa. Nem de poros eu vou muito, assim, para fechar os poros. Eu sempre foco na hidratação. Que aí eu sei que não vai ter erro. Luana Queiroz. Se você tivesse que escolher outra profissão, qual seria? Gente, é uma pergunta muito difícil. Por quê? Eu já quis ser várias coisas. Tipo, eu já quis trabalhar com moda. Trabalhei um tempo. Troquei. Fiz faculdade de publicidade. Crendo ou não, eu trabalho com isso, sendo influenciadora. Então, eu estou no meio de publicidade. Pode ser que se eu não fosse influenciadora, eu estaria trabalhando com isso. Em empresa, em agência. Já quis ser psicóloga. E eu ainda acho que um dia eu vou fazer uma segunda faculdade na minha vida. Mais para frente. Mais para frente, né? Agora não. Mas eu acredito que... Eu gosto muito dessa área de psicologia. Sempre gostei. Então, pode ser que no futuro eu pense mais sobre isso. Mas não sei. De verdade, eu não sei. É muito engraçado. Porque o Leandro, a gente fala mesmo. Ele nunca pensou que ele ia trabalhar com extensão de cílios. Então, às vezes, a gente acaba trabalhando em umas áreas... Muda totalmente, assim. Cerato Renata. A Amora tem quantos anos? Manda beijo. A Amora está aqui, no caso. Dá oi. Tadinha, estava dormindo. A Amora tem cinco anos e meio. Agora ela faz... Ela nasceu em dezembro. Então, em dezembro... Ah, em dezembro já ela vai fazer seis. Seis aninhos. Não é mais um neném. Trícia Ponto Monteiro. Se pudesse escolher qualquer lugar do mundo para viver menos o Brasil, qual seria? Ah, eu acho que Estados Unidos... Porque, assim, eu gosto muito dos Estados Unidos. E eu até gostaria de, tipo, morar lá por um tempo para ver como seria. Porque é muito diferente você passear e você morar, né? Ele é bem diferente. Mas morar, morar realmente lá eu não poderia por conta de visto. Não sei que, sei lá, fosse a trabalho. Enfim. Não é o caso. De primeiro momento, assim, que eu penso Estados Unidos para morar fora. Mirela Alves. Qual a parte do livro que mais te emociona? Já li três vezes impresso para todas as amigas. A parte que eu mais chorei até escrevendo foram nos dois últimos capítulos. Então, no penúltimo e no último capítulo, para mim, são as partes mais emocionantes do livro. Mais o penúltimo do que o último, até. Isadora S. Pereira. Qual foi a coisa mais inusitada desse ano, mas que foi muito boa? Estou aqui pensando. O que foi a coisa mais inusitada desse ano? Eu acho que o escritório, porque a gente estava com planos de fazer o escritório ano que vem. Não era plano de fazer isso esse ano. E aí mudou totalmente os planos. Foi tudo meio que do nada, foi tudo correndo, como vocês acompanharam. E aí agora já está praticamente pronto e tudo. Então foi uma coisa inusitada, que não era planejada para esse ano, mas que foi muito bom. Casarinha, Underline e Ju. Quem cuida do dinheiro do casal? Qual dos dois é mais econômico? Cuidar do dinheiro depende. Então assim, eu cuido da parte, eu que faço todos os pagamentos do mês, nossos, assim. Então tudo que é, tipo, contas da casa, enfim, tudo sou eu que pago, eu que faço o financeiro. Mas o Leandro que cuida dos investimentos. Ele me atualiza, fala o que está rolando e tudo. Mas ele que gosta dessa parte, então ele que cuida dessa parte. Eu que cuido dos pagamentos. Então é meio dividido. E qual dos dois é mais econômico? É o Leandro, obviamente. Ele, às vezes, ele fala assim. Ah, você comprou tal coisa? Então eu vou gastar horrores. Eu falo, você não consegue. Uma vez ele foi na Outlet, tipo assim. Hoje eu vou gastar horrores. Comprou uma cueca e uma meia. Meu Deus. Ele não consegue, ele não consegue. É dele, assim. Então, eu falo, eu gasto a sua parte por você. Patibá. O que você pagou com dor no coração para o casamento, mas não podia deixar de ter? Eu sabia que a comida ia ser cara, a decoração ia ser cara, tudo. Mas a banda do casamento foi cara, a da festa em si. DJ é mais barato do que banda. A não ser que seja uma atração famosa, obviamente, né? Mas eu paguei com dor no coração, mas eu fazia questão de banda. Porque eu já fui em casamento com DJ, já fui em casamento com banda. E eu vejo total a diferença, como anima muito mais. Pelo menos assim, eu não sou uma pessoa do eletrônico. Não gosto muito de eletrônico, eu gosto, tipo, de sertanejo, de funk. Enfim, eu gosto de outros tipos de música. Então, eu não sou muito fã de DJ. E aí, a gente escolheu por banda. Inclusive, a banda que fez o casamento da minha irmã. Porque a gente já tinha visto a banda tocando no casamento. E é diferente você ver um ensaio e você ver ali real. E a gente gostou muito. Foi caro. A gente pagou com dor no coração. Foi uma das primeiras coisas que a gente fechou do casamento. Mas a gente sabia que era isso que a gente queria. Eu acho que é isso. Agora que eu terminei o vídeo, terminaram o ensaio da música. E agora tá silêncio. Show. Isso aí. Vamos combinar mais os horários. Porque não tá dando certo assim. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu posso fazer esse vídeo mais pra frente de novo. Respondendo outras perguntas depois que passar o casamento. E sempre eu tô fazendo... Respondendo perguntas com vocês lá no Instagram também. Nos stories, tudo. É só acompanhar todas as redes. Não esquecer de se inscrever no canal. E ativar a notificação. Porque temos muitos vídeos aí ainda esse ano. Apesar do ano já estar praticamente acabando. Não esquece de deixar um joinha no vídeo. Um beijo. Até os próximos. Tchau. Tchau.